Uma Lua Um cavalo que dormiu de quatro Um covarde que partiu pra luta Um Deus que cometeu pecado Era uma vez Era uma vez E é, e é, e é E era uma vez Um segredo que ninguém sabia Uma onda que morreu na praia Um problema que não existia Uma estrela quando o dia raia Uma roupa que saiu da moda Um camelo que sentia sede E um sonho que já não importa Uma pedra que virou parede